Fala galera da comunidade Shiba Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo! E galera, Shiba Inu segue aqui na nossa regiãozinha aqui de lateralização igual a gente viu aí no vídeo passado, beleza? Ela veio buscar liquidez exatamente nessa região de lateralização aqui, beleza? Se a gente for marcar aqui exatamente onde ela vê, ela tá trabalhando exatamente nessa região aqui, beleza? Olha, a mínima dela foi exatamente abaixo dessa mínima aqui pra buscar a liquidez da sardinha, beleza? Ou seja, quem tá comprado alavancado precisa colocar um stop, beleza? E o stop da galera tava aqui, os big players sabem disso E os big players quando querem comprar 10, 20 bilhões, milhões eles precisam de alguém querendo vender pra eles senão eles compram tudo de uma vez e levantam o preço e eles não lucram tanto então eles gostam de comprar barato pra vender caro, beleza? Então quando chega nesse ponto aqui, muita gente que tava comprado tem que vender e os big players fazem o que? Começa a comprar dessa galera que tá vendendo e por isso que faz essa sombra gigante nessa região aqui, ó, e voltou aqui pra segurar e o preço tá agora trabalhando aqui em cima E galera, essa é a última oportunidade que a gente vai ter aí antes do halving de comprar barato, beleza? Pra quem não sabe, eu vou entrar aqui no CoinMarketCap Faltam um dia pro halving do Bitcoin, meus amigos, um dia e oito horas Não é do nada que as criptos explodem depois do halving Porém, elas sempre explodem nos próximos meses, isso é histórico E o Bitcoin aí subiu aí, primeiro halving 8.000%, segundo halving 500%, terceiro halving 300%, Calto halving 500% de novo Se o Bitcoin nesse halving aqui subir uns 200%, tá? Que não é uma coisa muito demais, é bem impalpável de acontecer, beleza? Ele vai subir aí 200%, a Shiba Inu, quando o Bitcoin sobe 1%, ela sobe de 5% a 10% Então, com o Bitcoin subindo aí, batendo 200.000 dólares, né? A Shiba Inu pode subir até 2.000%, galera E chegar aí ao patamar, tá? Se a gente vier aqui, ó, pegar do preço atual até 2.000% É mais de, cortou um zero e ainda continua subindo muito, galera Então a gente pode ganhar muita grana com esse halving aí, tá? Então a gente tá nessa região aqui de lateralização Uma região de compra bem interessante Depois dessa região aqui que deu a explodida pra baixo, tá? Pra gente poder lucrar muito E dá pra automatizar operações aí fazendo isso também Eu criei robôs que fazem isso pra mim Só no dia de hoje aqui no índice do dólar brasileiro, beleza? A gente já fez aí mais R$663,00 no dia de hoje, tá? Hoje aí é 18 do 4, a gente já fez mais R$600,00 E eu criei um maulão gratuito Ensinando como é que você pode aí criar seus robôs aí Pra dar o primeiro passo também, beleza? Então eu vou deixar o link aí do aulão na descrição Se você quiser aprender a ganhar dinheiro automaticamente com robôs também Igual eu fiz hoje aqui, tá? Você pode ver o aulão gratuito aí que tá na descrição, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo E aí